Aprenda agora, o passo a passo para participar do Prêmio Fotográfico do Censo 2022. Primeiro, vá até a galeria de fotos do seu DMC. Leia, e aceite os termos e condições clicando no botão Aceitar. Depois, toque em Tirar Foto, escolha uma categoria, e faça a sua foto de acordo com as regras do concurso. Após o clique, informe uma descrição para a foto. Sua foto ficará salva na galeria de fotos do dispositivo. Para transmitir, você deve tocar primeiro em Comunicação SIGC, depois no ícone de fotos selecionar as imagens que quiser enviar. Após selecionar, toque no botão Transmitir. Pronto! Assim você já está participando do Prêmio Fotográfico Censo 2022. Participe e contribua com mais essa forma de retratar o Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!